Número regimental, declaro aberta a sétima reunião extraordinária da Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais, da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e aprovar as ênfases para as reuniões da Assembleia Fiscaliza. Prestação de Contas do Governo no segundo semestre de 2023. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas aos requerimentos números 1924, 1925 e 1932, barra 2023. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Informo que os membros da comissão enviaram sugestões de ênfases para o Assembleia Fiscaliza, Prestação de Contas do Governo no segundo semestre de 2023. As ênfases serão encaminhadas ao Executivo para serem tratadas em reuniões de prestação de contas que ocorrerão no mês de novembro. Já houve anteriormente uma articulação entre os membros e o tema será a articulação da CEMAD com as demais secretarias de Estado com vistas ao desenvolvimento de uma política voltada para a abordagem dos tutores que acumulam animais resgatados de situações de risco ou vulnerabilidade. Vamos colocar em votação o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. com mais algumas decisões do projeto. Queira ontem oas? A Obrigado.